Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanchas. Nós estamos iniciando nesse momento o curso de Direito Imobiliário. Então vamos juntos aqui. Quando for Direito Imobiliário, nós temos no Direito Imobiliário é o segmento do Direito Civil, assim como o Direito Médico. O Direito Imobiliário é um segmento do Direito Civil, com princípios próprios, sim, e conceitos próprios. Quando for Direito Imobiliário, vale a pena lembrar que é o estudo que trata da relação homem com o imóvel. Seja o imóvel comprado, doado, alugado, emprestado, financiado. Direito Imobiliário vai tratar da relação homem e imóvel, ok? Essa relação. Quando eu falo Direito Imobiliário, nós temos um ramo multidisciplinar, multidisciplinar. O Direito Imobiliário não é só Direito Civil, conhecer responsabilidade civil, os contratos em espécie, evicção, vício redibitório, as possessórias, conhecer processo civil. Direito Imobiliário é multidisciplinar. Nós sabemos que no Direito Imobiliário existem, sim, relações administrativas e direito administrativo. Exemplo disso é a desapropriação. A desapropriação, toda vez que um ente federativo, a União, o Estado, o Município, por algum motivo, entenda que desapropriar a sua casa, a casa do nosso cliente, vai gerar uma situação positiva à coletividade, em virtude de uma reforma, em virtude de um projeto, de um empreendimento, um aumento de uma rodoviária, um aumento de um aeroporto. Isso vai acontecer em prol da coletividade, função social, direito administrativo. A União, o Estado, o Município, pode comprar imóveis. E, normalmente, quando compra imóveis, existe um procedimento de licitação, direito administrativo também. A Prefeitura, ela, sim, vai dar licença para construções, licença de funcionamento, hábitos, entre outros documentos importantes. Também estamos falando, sim, de direito administrativo, vinculado ao direito imobiliário. Olha como o direito administrativo é muito atuante. No direito administrativo, nós temos também a parte ambiental. Direito ambiental, que é usado também aqui no direito imobiliário. Contaminação de solo, sustentabilidade, temas, inclusive, atuais de direito imobiliário. Vamos pular agora para o direito tributário. No direito imobiliário, nós temos o direito tributário, o imposto de renda numa transação num negócio imobiliário. Quanto é cobrado? Como que eu pago? Outro detalhe também, será que eu tenho uma carência se eu compro imóvel? Ou melhor, se eu venho no imóvel para comprar outro, será que eu não tenho uma carência para que eu não pague imposto de renda? Como que eu declaro imóveis posse no imposto de renda? Olha como o direito tributário é importante aqui no direito imobiliário. Sem falar dos tributos de transmissão, causa-morte, doação, em vida. Ou ainda o IPTU, imóvel urbano, ITR, imóvel rural. Olha a importância do direito tributário no direito imobiliário. Quando eu falo de direito imobiliário, além do direito tributário, nós temos sim a relação de consumo. Aplicação da Lei 8.078, sim. O Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, também vamos ter aplicação no direito imobiliário. Quando eu compro imóvel na planta, eu estou comprando um imóvel de uma incorporadora, de um construtor. Existe uma relação de consumo. Porque esse construtor, ele é reconhecido, essa incorporadora, como fornecedor de produtos e serviços. Então existe a aplicação do direito imobiliário, sim. Do direito imobiliário e do direito do consumidor. Quando eu compro imóvel na planta, eu estou comprando uma promessa, uma entrega, um projeto. Por isso eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito a questões imobiliárias, transações e negócios imobiliários, pode ser aplicado em diversas situações. Na compra da planta, no distrato, na compra fora do estabelecimento comercial. Hoje é comum, o mundo mudou. Hoje muita gente compra um imóvel para investimento, para moradia, pela internet. Ele nem pisa no imóvel. Ele assiste o vídeo, gravações feitas por drone no YouTube, aplicativos, plataformas. Ele confia nos documentos, no nome da imobiliária, da construtora, da incorporadora. E ele só vai pisar no dia que estiver pronto o empreendimento, se já não estiver pronto. Então é muito comum. Negócios no âmbito rurais e também no âmbito urbano. Então é muito comum isso, hein? Acontece bastante. Olha como tem direito do consumidor, aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. O direito imobiliário também usufrui do direito penal. Sim. Nós temos o exercício ilegal da profissão. Aquele corretor de imóveis que se apresenta como corretor de imóveis e nem corretor de imóveis é. Esse corretor de imóveis, ele na verdade, fala que é corretor de imóveis, mas não tem inscrição, não cresce. Crime, criminoso. Exercício ilegal da profissão. Ele não pode entregar cartão, ter imobiliário, sem ser corretor. Ah, mas meu pai tem Cresce. Meu irmão tem Cresce. O uso dele não existe. O Cresce é individual. Cuidado. E pessoa jurídica, para fazer propaganda da pessoa jurídica, tem que ter Cresce pessoa jurídica. Você consegue consultar no site do Cresce. Verificou que não é corretor, pronto. Denúncia crime, processo criminal, exercício ilegal da profissão. E aqueles advogados, ah, eu sou advogado, vou tirar certidões, eu vou fazer o contrato, aí você vai ver, o sujeito está no terceiro ano direito. É crime, hein? Bacharel não pode advogar. Bacharel não é advogado. O bacharel só vai virar advogado quando passar no OB, fazer o requerimento e conseguir a inscrição no OB. Se você exerce a função de advogado não tendo inscrição no OB, você é um criminoso, hein? É criminoso. Ó, cadeia, não chega da cadeia, mas é criminoso, né? É criminoso, porque você está cometendo um crime, exercício ilegal da profissão. E como que descobre se o sujeito é advogado ou não? Consultando no site do OB, assim como eu consulto o corretor de imóveis. Além dos crimes de exercício ilegal da profissão, que são comuns aqui no direito imobiliário, está cheio de corretor que não é corretor, está cheio de advogado que não é advogado, nós temos também crimes de falsidade ideológica, falsidade de documentos, crimes também de, um crime muito comum no direito imobiliário é o esbulho, né? Crime de esbulho. Quando eu falo de crime de esbulho, toda vez que eu perceba que o sujeito está invadindo, né? Um imóvel e eu consigo detectar isso na hora, isso é um crime. Esbulho possessório. Inclusive, é um dos poucos crimes que nós temos em relação à posse, né? É um pouco omisso, o contrato, os pactos, inclusive o código penal em relação aos crimes. Nós não temos muitas legislações, né? Mas é crime sim. Então, olha como o direito penal também é aplicado aqui. Aí você vai falar, professor, e a certidão? Como que eu vou descobrir se o sujeito, ele tem um processo penal correndo na esfera estadual e na esfera federal? Através da certidão, distribuição criminal. Ou seja, olha o processo penal agora, deixa o direito penal que nós já aprovamos que ele é do direito imobiliário. Olha o processo penal também fazendo a sua parte, pisando aqui também no terreno direito imobiliário. Olha como é importante o conhecimento do processo penal. Você tem que ter noção que quer mais execução penal se existe um processo, um inquérito que não é processo, né? Você precisa ter noção para explicar para o cliente quando a certidão é positiva, quando a certidão é negativa, a criminal da esfera estadual e federal. Também temos aí a utilização do processo e do direito penal. Não podemos esquecer também aqui que o direito imobiliário vive, vive direito civil. Nós temos aqui os contratos em espécie, nós usamos todos, praticamente todos. Contrato de seguros é um contrato de direito civil, realização própria também, normativas. É um contrato utilizado dia a dia aqui no mundo dos negócios imobiliários, transações imobiliárias. Temos também aqui, além do seguro, comodato, fiador, contrato de corretagem, tudo isso é contrato do mundo do direito imobiliário, né? Então nós usamos muito a responsabilidade civil do advogado perante os negócios imobiliários, do corretor de imóveis, a responsabilidade criminal, disciplinar. Então também, aqui nós vivemos o direito civil, tanto é que o direito imobiliário é considerado direito civil. No direito imobiliário nós temos também o uso, sim, do direito registral. E eu costumo dizer que o direito registral no direito imobiliário é tudo, hein? É o resultado de fato. não adianta no direito imobiliário querer filosofar eu não concordo com o cartório. Não adianta. Eu não concordo com o cartório, você entregou os documentos, o cartório nega o registro, você tem que tentar entender o que o cartório está pedindo. Por isso não dá para atuar no direito imobiliário sem entender muito da lei 6.015, que é a lei de registros públicos, sem compreender as normas da corrigidoria de cada estado. É fundamental para que você atue bem no direito imobiliário. Os recursos próprios de direito imobiliário, suscitação de dúvida e dúvida inversa, como que você atua no direito imobiliário, se diz especializado no direito imobiliário, coloca no seu cartão, né? Especialista em direito imobiliário, tá, mas o que é suscitação de dúvida? Eu não sei. O que é dúvida inversa? Eu não sei, nunca fiz. Obrigado, né? Tem que dominar direito registral também. Então, olha como a gente consegue provar com facilidade que o direito imobiliário realmente é um dos ramos mais multidisciplinares que nós temos. Isso nós falamos dos ramos, né? Mas não podemos deixar de lado a Constituição Federal. Atuar no direito imobiliário, nas peças, nos requerimentos, tem tudo a ver com direito constitucional. Direito de petição, função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, direito de moradia, inclusive institutos de uso campeão fundamentados dentro da Constituição Federal também. Olha que interessante. Então, olha como o direito imobiliário é um ramo que você precisa estudar sim em outras áreas. Não tem como fugir, nós vamos fazer isso na nossa pós-graduação, tá? Passo a passo. Olha só que interessante. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos estudar o direito imobiliário nas questões cíveis. Vamos lá. Primeira situação que a gente precisa entender aqui. A diferença de posse e domínio. Domínio é registro. Registro de verdade no cartório de imóveis. Posse é qualquer outra coisa que não seja domínio. Quando eu falo de posse, se você tem um contrato, seu cliente tem um contrato de gaveta, é posse. Escritura pública não registrada, é posse. Carta de adjudicação não registrada, posse. Carta de rematação não registrada, posse. Registro é uma coisa só. Não confunda registro com averbação, hein? Registro é a transmissão em vida ou em morte de proprietário. Já averbação são atos da vida. Segundo a lei 6.015, nós temos pelo menos 21 motivos para fazer averbação no cartório, na matrícula do imóvel. 21 motivos que nós vamos estudar cada um deles na nossa pós-graduação também. Vamos lá. Olha só. Outro detalhe importante também é conhecer o que é contrato de gaveta e o que é contrato público. Uma vez eu fiquei assustado em um advogado fez um contrato aluno nosso no início da pós e ele colocou no título contrato público de compra e venda. Eu perguntei para ele mas por que contrato público? Ah, para ficar mais seguro para o meu cliente. Está certo, né professor? Não existe isso. Você, eu, somos advogados. Nós não fazemos instrumentos públicos. Quem faz instrumento público? Não é advogado. É o tabelão de notas. Então está errado e muito errado. Eu estou dando esse exemplo com muito carinho. Hoje, ele assistindo a esse curso, ele sabe que eu estou usando como exemplo, estou falando o nome dele com muito amor e carinho porque hoje ele se tornou uma fera no direito imobiliário. Mas foi importante abrir os olhos dele porque é um absurdo, né? Isso vem da graduação. Nós não aprendemos nada na graduação. A graduação não ensina ninguém a ser advogado, ninguém passar em concurso sem ao B. A graduação, infelizmente, ela é importante na nossa vida mas de aprendizado é um nada, né? E eu falo todas as faculdades, todas, principalmente as de nome, ah, mas na minha porque ela é pública, não, conversa. Conversa porque os professores, nós que damos aula na pública, a gente dá aula na particular, é tudo a mesma coisa. E a culpa não é dos professores, a culpa também muitas vezes não é do aluno, se bem que tem aluno que nunca aparece na aula, né? Tem aluno que é terrível, é um turista. Não estuda, não acompanha, então muitas vezes a culpa é do aluno sim, mas a culpa é da grade, a maior parte da culpa é a grade, mal montada, mal feita, né? E vai piorar, vai piorar porque o curso online é cada dia mais presente, presente na graduação, isso é um risco, diferente daqui, você está procurando o curso porque você quer aprender a ajudar o seu cliente, é diferente, é outro nível. Agora na graduação, como que eu vou te explicar o que é conceito da posse sui generis? Como que eu vou te explicar isso? se você é aluno de graduação, é mais difícil, então, infelizmente o brasileiro ele é enganado, né? As faculdades hoje, elas jogam lá online, o que puder, 20, 30, 40, 50, 60%, engana, eu finjo que ensinei, você finge que aprendeu, você me paga aqui se não te executa e tchau, é isso. Paga pouco para o professor, você sabe que o professor, nós recebemos um valor realmente que não condiz com todo o trabalho, por isso quem dá aula tem que dar aula por amor, se for depender da aula tá perdido, é uma realidade, né? Vamos lá, olha só, vamos lá, importante, hein? Então nós temos aqui situações importantes de direito civil, vamos trazer essas situações aqui. Primeira situação que eu quero trazer para você, é, escritura pública é feita pelo tabelião, ok? Esquece, tabelão de notas, advogado, as partes não conseguem fazer escritura pública porque não tem fé pública, todo o contrato que é feito pelo advogado é contrato de gaveta, instrumento particular, ok? Não pode errar, é? Outro detalhe importante que eu queria falar com você é que acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública, tá? O contrato, senão não consegue registrar. Por isso eu defendo tanto que nas transações nos negócios imobiliários tem que ter um contrato preliminar para fechar o negócio e no segundo momento faz aí o contrato definitivo que pode ser escritura pública, deve ser escritura pública ou um outro contrato. Eu defendo pelo menos isso nos meus livros também. Outro detalhe importante também isso quem diz, não é o professor Júlio, mas sim o código civil em artigo 108 toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita de forma solene, formal, escritura pública, tá? Para conseguir fazer o registro. Outro detalhe importante é entender também da capacidade, hein? Nós temos os incapazes, incapacidade relativa e incapacidade absoluta. O menor pode comprar um imóvel, mas a capacidade dele tem que ser suprimida. Com menos de 16 anos o pai e a mãe vai assinar por ele, por ele. Dos 16 aos 18 o pai e a mãe vai assinar com ele, com ele. Então se não tem essa supressão de incapacidade, suprimir a incapacidade, o negócio é nulo. Importante isso, tá? E a regra vale também para outras situações, né? Então, também deve ser aplicado no alfabeto, entre outras situações também. Cuidado, existe a figura da interdição, hein? Interdição, eu faço uma ação de interdição, vou interditar uma irmã, vou interditar um irmão, um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, porque eu vou ser o representante legal dele. Ele perde, sim, o poder de agir sozinho no âmbito cível. Ele vai ter um representante. Então, se existe uma interdição, aquele sujeito não pode assinar, porque também é nulo. Tem que ser assinado pelo tutor, né? O curador, né? Depende da idade de tutor e curador. Se é maior ou menor, tá? Então, também detalhe importante aí também do direito imobiliário. Vamos juntos aqui? Eu quero falar um pouquinho sobre as funções do cartório, hein? É muito feio um advogado que se diz especialista em direito imobiliário fazer confusão, tá? Nós temos aí, então, algumas situações importantes. Vamos lá? Primeira situação, cartório de imóveis faz o quê? Registra a verba competente, só do cartório competente, ok? Tabelião faz escritura pública, lavra, termo correto, lavrar a escritura pública, compra e venda, promessa, doação, procuração, ok? Isso que faz. Escritura pública de inventário, escritura pública de uso campeão. Cuidado, títulos e documentos. Eu consigo registrar documentos, títulos, para ter publicidade. Protesto, cartório de protesto, protesta, boletos, cheques, né? Boleto tem que fazer lá a formatação para conseguir protestar, mas dá para protestar também. Nota promissória, duplicata, é outro trabalho, outro sentido. Cuidado, tá? Cada cartório tem a sua atribuição. Quem trabalha no cartório é CLT e quem é oficial do cartório, ele passou num concurso público, ok? Então, muitas informações importantes. Nós temos, agora entendendo melhor o cartório, nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira forma é a originária, que se dá através da seção. Aluvião, avulsão, lembra disso? Mas também através do uso capião. Dois procedimentos, judicial e extrajudicial, e mais de 36 modalidades, ok? Deixa a forma originária de lado, aquisição originária, vamos tratar da forma derivada ou secundária. A forma derivada ou secundária se dá através da alienação, da compra e venda de imóveis dos contratos imobiliários. Compra e venda, promessa, compromisso, seção de direitos hereditários, seção de direitos possessórios, seção de direitos e obrigações e antes desses contratos, eu posso fazer um contrato preliminar, que é um contrato mais simples, só para fechar o negócio, dependendo de um segundo contrato. Então, olha que interessante. No direito imobiliário, nós temos a relação também da alocação. Quando alguém não tem condições de comprar, ele aluga. E a alocação é uma alisação complexa. Nós temos a lei 8.078, opa, 8.078 é o Código de Defesa do Consumidor. 8.245 de 91. A gente fica aí, hein? Ó, já achou que ia passar, hein? 8.245 de 91. É a lei do Quilinato, tá? Que foi alterada pela lei 12.112 de 2009. Cuidado, quando eu falo de locação, nós temos outras ações. O próprio Código Civil vai tratar de locação, bens móveis, mas também bens imóveis, hein? Como espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, que mais? Hotel, motel, aparte hotel, parafins de moradia, tudo o Código Civil, por mais que seja um bem imóvel. E o Estatuto da Terra também tem a ver, hein? Tem a ver também com a locação. Também é uma fundamentação nas locações de imóveis rústicos e rurais, os arrendamentos rurais, né? Então, também tem a ver. No próximo bloco, na parte 2 do curso, nós vamos continuar. lembrando que todos esses assuntos serão vistos e revistos passo a passo na nossa pós-graduação, tá bom? Então, um conteúdo maravilhoso para você. Eu espero você até a próxima aula, nesse caso, no próximo bloco. Um abraço.